Eu converso agora com a Alessandra Ferreira e o marido dela, o Eduardo Augusto Ferreira. Gente, olha que situação é isso, né? Agora, é realmente um caso que chama a atenção, chama a atenção, e a gente tá acompanhando esse caso junto com a polícia também. Alessandra, Eduardo, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Alessandra, eu queria que você começasse contando que tipo de especialista fez esse procedimento e queria que você contasse para o público sobre esse caso. Ah, eu não sabia, ele não tinha especialidade no olho, né? Se eu soubesse, eu não teria feito. Porque, na verdade, é igual você mesmo falou, e todos sabem, falam, os médicos, eu entrei na sala de cirurgia pra fazer cirurgia na pálpebra do meu olho, não no meu olho. Mas qual foi o procedimento que ele diz ter feito? Primeiro que foi a falta de respeito pro próprio paciente, né? Marcou pra mim sete e meia da manhã e foi chegar por volta de umas dez horas. E até hoje eu me pergunto por que que eu não fui embora. Fui pro centro cirúrgico, me apresenta uma segunda, a médica que o combinado foi que essa médica fizesse a cirurgia, aí quando eu vejo ela dando aula pra ele em cima do meu olho. Aí eu fiquei achando estranho aquilo, né? Mas como eu confiei plenamente pro que foi combinado tudo verbalmente, e fiquei sonolenta, né? Porque eles, bom, eu fico meio, a gente fica meio acordado e meio sonolento. Passando, quando eu acordei, a primeira coisa que eu reparei e falei pra eles foi que eles começaram a cirurgia inteira, que eu acho que foi nessa hora que eles tiraram o foco e erraram em cima do meu olho. Acabei de colocar o pé no chão, alguma coisa já me falou, alguma coisa está errada. Dentro de mim foi falado isso. Eu saí andando com a anestesista, falando pra ela, olha, que coisa estranha, minha testa está dormente, meu olho está pesado, e repuxando. Ela simplesmente deu um sorriso sem graça, e com o passar do tempo, como a minha memória, porque é muito recente agora, que fez quatro meses, eu lembrando que veio os lances que aconteceu naquele dia, naquela sala de cirurgia. Eu lembro até da Ana Cláudia, que até hoje então eu não sei se foi a Ana Cláudia ou se foi o Ariano que executou a cirurgia. Lembro dela chamar a atenção, uma coisa que me tocou muito, ela chamar a atenção da Adriana, que estava muito ansiosa, a Adriana pedindo desculpa pra ela. E foi aí que eu fui pra minha casa, depois de ter relatado pra anestesista. No que eu chego em casa, há horas da passada da cirurgia, eu relato pro meu marido, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, muito forte, aí passou dez minutos, nossa, tá aumentando essa dor de cabeça. Aí o Eduardo, será que eles não costuraram o nervo do meu olho? Aí o Eduardo, não, que isso. Passa menos de dez minutos, por aí mais ou menos, eu começo a berrar, que eu passo na frente do espelho, eu vejo o meu olho todo pulando, né, eu vendo o meu olho morrer. um barulhão estranho, parecia uma uma descarga. E eu olhando aqui, ela bobalhada, e minha cabeça quase explodindo. Aí eu comecei a berrar, me deu vontade de vomitar, vomitei, chamei o Eduardo, Eduardo, eu tô tendo um derrame, me leva pro hospital. Fui pro hospital, me medicaram com soro, eles olharam o meu olho, sem aparelho ou finalmológico, e falaram pra mim, não, faz compressa gelada, toma os remédios, e quando terminar o soro, tu pode ir pra casa. Aí passei o dia todo, esquisita, vomitando, passando mal, dor de cabeça, não dormi nada de noite, e relatando pro meu marido, e meu marido relatando pra eles. E eles sempre aconselhando a gente, ah, não, vai melhorar, vai melhorar. E a cirurgia foi uma blefaroplastia, na verdade, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia estética, que retira excesso de pele da pálpebra, acima do olho. Então, o que ela disse, é que realmente não é uma cirurgia que encosta no olho, não é uma cirurgia que tem relação com o olho, é só a pálpebra acima do olho, e logo que ela, assim, a parte mais, é que ela desceu da mesa de cirurgia, já sentindo o olho pesado, então, do olho direito, o olho esquerdo tava ok. Então, foi por aí que a gente, né, ficou preocupado, porque era uma cirurgia simples. Agora, o Eduardo, os profissionais, em algum momento, comunicou, olha, alguma coisa deu errada, em algum momento, eles assumiram pra vocês que algo tinha acontecido ali que não era o normal? Não, isso não aconteceu, inclusive, são pessoas, são, são, esses dois profissionais, esses profissionais, por exceção da Ana Cláudia, que é de Minas Gerais, uma médica de Minas Gerais, é, que no início era o combinado, ela que faria a cirurgia, então, assim, na verdade, a gente não sabe quem fez a cirurgia, eles falaram que a todo tempo, não, é, realmente, essa não é uma reação normal, mas com remédio, com, com tratamento, com os colírios, com os, vai dar tudo certo, é um processo inflamatório, eles insistiram muito em, em dizer que era um processo inflamatório, né, e que a pó, e assim, logo no segundo dia, ela, ela já não tava enxergando, e eu falei, olha, ela não tá enxergando, é, isso é normal? Aí eles falaram, não, é quando a inflamação passar, ela vai voltar a enxergar, continua passando os remédios e tal, então, assim. Desculpa, Eduardo, Alessandra, em que momento que você ouviu de um profissional, falando, olha, você perdeu a visão desse olho? Ah, a primeira pessoa que, que recebeu, eu disse que foi o Eduardo, né, mas, assim, a partir do momento que ele mostrou, porque foi assim, no quarto, no meio desses dois dias, eles viajaram, falaram, nós fomos atentos, falando com o meu marido, que eu tava completamente fora de mim, falaram, ó, nós vamos viajar, quando a gente chegar, a gente olha, isso passaram quatro dias, eu aceitando tudo, não questionava, com adeus, no céu, nunca reclamei, ficava sempre esperando, né, porque eu acreditei neles, esperando o que que eles iam falar pra mim, e pro meu marido, aí no quarto dia, eu falei assim, não, gente, eu tenho que acordar, porque é a minha vida, e se eu não me salvar, ninguém vai me salvar, foi aí que eu relato, eu falei, mandei pro meu filho a minha foto, falei, fala pro seu pai acordar, porque isso aqui não tá certo, e tudo, toda vez que eles, a gente falava pra eles, que hoje eu percebi, eles já sabiam, só que eles deixaram de estar a falar, Eles entregaram um prontuário pra vocês, ou Eduardo? É, tem o prontuário do hospital, tem o prontuário no hospital, né, que nós solicitamos, e nós temos, estamos em posse desse prontuário, ela, assim, nós mandamos a foto, né, só pra, nós mandamos a foto pra oftalmologista de Goiânia, e ela, imediatamente, quando eu mandei a foto, ela falou, olha, corre pra Goiânia, a visão, quase certeza que ela não recupera, mas a gente vai tentar recuperar o olho, pra que pelo menos mantenha o olho, e não retire o olho, né, então a gente vai tentar recuperar o olho, então assim, isso foi no quarto dia, né, no quarto, do quarto pro quinto dia, que foi quando a gente foi pro banco de olhos de Goiás, que exigiu o prontuário do que eles tinham injetado em mim. Isso, aí a gente enviou o prontuário do banco de Goiás, dos médicos, né, e aí eles fizeram todas as outras duas cirurgias nela, pra tentar salvar o olho, não a visão, a visão, eles já falaram que não tinha volta. Meu Deus, inclusive a gente tem, vamos colocar aí o vídeo do delegado que está investigando esse caso, né, porque a família registrou a ocorrência, vamos ver o vídeo do delegado aí falando sobre a investigação. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Minas Sul, investiga o possível cometimento de um erro médico, durante a realização de um procedimento estético oftalmológico. As investigações iniciaram-se após a vítima narrar o acontecido nesta delegacia de polícia. Foram colhidas as declarações de algumas pessoas e requisitados exames periciais específicos, com o objetivo de constituir a materialidade e estabelecer a dinâmica dos fatos. exames laudos estes imprescindíveis para o prosseguimento das investigações, que tão logo sejam concluídos pela Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil do Estado de Goiás irá se manifestar na conclusão do inquérito policial. Eduardo, Alessandra, para a gente só concluir a história aqui, vocês já procuraram a polícia, vocês já tomaram que outras medidas para tentar responsabilizar esses profissionais? Nós procuramos um advogado para poder ver os procedimentos, para seguir com o processo, e nós fizemos uma consulta para ver quais os próximos passos, para poder ver o que vai acontecer daqui para frente, se cabe um processo, inclusive... Lesão corporal. Na polícia foi um processo, acho que de lesão corporal, e ele está entrando com um processo civil. E assim, cabe só um parêntese, porque nós éramos amigos dos médicos, então assim, eu sempre confiei, na verdade eu me sinto culpado de eu ter esperado que o tratamento resolvesse. Eu fiquei esperando, eu confiei que daria tudo certo, que os remédios dariam tudo certo, que daria tudo certo. E a gente olha no Conselho Regional de Medicina, e está lá, domínio público, que ele não é oftalmologista. Agora, se eu sonhasse que eu ia entregar a pele do meu olho, que é uma cirurgia estética objetiva, que requer resultado, os advogados falaram, Elisandra, você teria que testar melhor do que você, e o meu resultado ser uma cegueira, para quem já fez um monte de cirurgia, e nunca que aconteceu isso, eu estava tão tranquila, o que todos os médicos estão a falar, é uma cirurgia simples, pode ser feita no consultório, e olha que a partir daí, daquele momento que eu desci, desci daquela mesa, a minha vida mudou completamente, minha vida virou de cabeça para o ar, sabe? E o que gostava da minha vida era mergulhar, tirar foto, olhar no espelho, poder olhar meus olhos verdes, ter gosto de olhar, e hoje a realidade dói muito. Eu sei que eles não queriam, mas aconteceu, não é fatalidade, foi realmente conversado demais, propaganda enganosa. Alessandra, Alessandra e Eduardo, para a gente encerrar, eu consigo imaginar a sua dor, o Eduardo também, mas eu queria fazer um pedido, eu sou uma pessoa espiritualista, eu acredito muito em Deus, acredito muito no poder de um ser maior que nós, apesar da dor de vocês, apesar da revolta, claro, vocês vão continuar buscando polícia, advogada, punição, mas eu queria que vocês levantassem a cabeça, Eduardo, não se sinta culpado por nada, você não tem culpa de nada, Alessandra, não tem culpa, vocês são vítimas do que aconteceu, mas eu queria muito que vocês usassem essa dor de vocês para levantar uma bandeira em defesa das pessoas que são vítimas de erro médico, vocês que têm conhecimento, vocês que têm estrutura emocional, financeira, e talvez, eu sei que o momento é difícil a gente pedir isso, mas eu queria que vocês usassem isso para dar voz para aquelas pessoas que às vezes não sabem nem como buscar um advogado, nem como buscar uma reparação judicial, eu queria que vocês refletissem isso, nada vai fazer voltar ao que era antes, mas que vocês transformassem essa dor, transformassem esse momento difícil, numa bandeira de luta, para ser voz das pessoas que muitas vezes são vítimas de erros médicos, e não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, e repito, não se sintam culpados por nada, vocês são vítimas, vocês são vítimas do que aconteceu, então, reflitam isso um pouquinho, e use isso, use a rede social, use a gente aqui na televisão, use a imprensa, use os mecanismos que vocês têm, para levantar uma bandeira, para defender as pessoas que são vítimas de erros médicos, ou de problemas causados por procedimentos, eu queria que vocês refletissem sobre isso, e que Deus proteja muito vocês. Todos os dias, a gente agradece, muito obrigado, eu acho que realmente é uma coisa que a gente pode fazer sim, e a gente sabe que ninguém erra o que quer, a gente sabe, mas às vezes, uma falha na formação, ou sei lá, sei lá, a gente não tem como julgar, mas a gente agradece, agradece o apoio de poder estar mostrando a história da Alessandra aí, e agradecemos de verdade. Alessandra, muito obrigado, Eduardo, parabéns por estar ao lado da sua mulher, num momento tão difícil como esse, mas repito, vamos usar esse fato, para inclusive, ser luz na vida das pessoas, que muitas vezes não sabem, sequer por onde começar um processo, para investigar um erro médico. Amigos, muito obrigado, vai dar tudo certo, eu sei que nada vai reverter o que aconteceu, mas vocês vão sair por cima dessa história, e representando, e sendo voz para muita gente. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigado.